Estou de bobeira Estou na praia de bacana Aqui ninguém dá bola pra mim Não tem problema, talvez seja melhor assim Passa a cabeça, acende um cigarro Sento na areia e toco uma levada Parada alta, não vai dar pra entrar É hoje a noite que o bicho vai pegar Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja, depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja, depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja, depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja, depois vemos o que passa No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual Daqui de cima, eu posso ver Como é lindo ver o dia entardecer Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual Daqui de cima, eu posso ver Como é lindo ver o dia entardecer Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa O fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual O fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual